Talvez, talvez... Você deveria pegar o f***ing trigger. Resgatar civis e fazer tudo o que estiver ao seu alcance para retirar os inseguranças antes que a cidade seja destruída por forças titânicas da natureza. Véi, eu já trouxe essa série aqui antes no canal, só que eu não terminei, cara. Tipo, a última missão que eu fiz foi essa, sobre os telhados. Eu concluí ela, só que aí eu desinstalei o jogo pra estar jogando outros jogos aí, pra estar trazendo as séries antigas do canal. Só que pra baixar ele eu tive que desinstalar o Pokémon GO. O Minecraft e o Clash of Clans. Só que eu já instalei de novo, depois que eu instalei ele, liberou um espaço legal aí. Aí eu vou jogar essa última missão aqui, vou começar a missão aqui de novo, fazê-la de novo aqui pra vocês verem. Vamos ver até onde o jogo vai. Que eu não terminei essa série, cara. Eu trouxe dois episódios só e, tipo, esqueci essa série, mano. Eu tava vendo os meus vídeos esses dias, entrei na minha conta pra ver os meus vídeos. E fui ver esse aqui, cara, que eu não tinha terminado essa série. O nome dessa missão é Sobre os Telhados. Ai! Caraca, eu pensei que eu ia cair aqui já. A gente não pode cair na água porque a água tá toda... Os fios de eletricidade caindo na água. E se a gente cair lá, não vai ser legal. Bom, esse carro aqui ele vai cair. Ok. Pelo menos desse padrão eu me lembro. Tô escutando os gritos feios dos monstros. Eu não sei quando que os outros monstros vão aparecer, cara. Ai! Deixa eu ver se daqui já dá pra acertar lá. Já, já dá pra acertar ali do outro lado. Quebra a caixinha de força e que a gente dá pra gente ir pela água. De boa. O jogo foi desenvolvido em 2014, galera. Pra quem tá chegando agora no canal e não chegou a ver essa série. O jogo foi desenvolvido em 2014, quando o filme do Godzilla saiu. O último filme do Godzilla saiu. Tipo, eu vi um amigo meu jogando uma vez. Eu lembrei do jogo, que eu assisti o filme. Lembrei do jogo, cabuloso. O filme é muito da hora. Até agora eu tô curtindo o jogo também. Opa. Fazer uns parkour aqui. Ainda bem que eu sou parkoureiro na vida real. Vai, 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 vai. Subir é direto. Não tem isso comigo não de dar a volta pros lugares não. Lembrando que a gente não pode cair nesse foguinho aqui. Que esse foguinho que é maligno. Caraca, é por aqui mesmo. Deixa eu ver... É, por aqui. Pula, pula. Aí agora... Nossa, isso me lembra muito o Deus da Guerra, cara. Quando tem que passar por esses lugares assim. Muito chato. Mas esse é o nome da missão, né? Sobre os telhados. A gente já dá um jump aqui. Caraca, olha que eu caio, mano. Ok. Essa é a parte que eu lembro ainda. Eu não tinha jogado a missão ainda. Eu só passei as duas primeiras. As duas primeiras são as mais chatas. Eu não vou mentir pra vocês. Eu não passei de primeira das primeiras missões. A do salto de paraquedas. Eu não passei de primeira. Eu passei de segunda. Que eu fui entender como é que era. Porque a gente não vai em primeira pessoa, cara. A gente desce. A gente é o bonequinho do meio. Eu pensando que era em primeira pessoa. É por isso que isso... Tô tirando em que, mas... Ah, agora sim. A gente resgata os civis aí. Ok. Joga o sinalizador. O helicóptero vem e busca eles. Legal que a animação do jogo não tava. Mesmo gravando. O que é muito bom. Ok. Level também. Esqueceram de mim. Eita, poxa. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Eu tô na reta, né, velho? Na moral. Olha pra lá. Olha pra cá. O prédio tá caindo, meu Deus do céu. Olha, eu não acredito que você fez isso não, irmão. Na moral. Onde eu estou? Quem sou eu? Morri. Não sabia nem pra onde é que eu tava olhando, mano. Cadê? Cadê? É que a gente desce reto. Ok. Por que que esse demônio tá olhando pra trás? Essa animação do jogo é desnecessária, velho. Ele tá vindo, mano. Não para de olhar pra trás. Agora a gente tem que correr. Ok. A gente corre, corre, corre. Corre. Eita, poxa. Sai, sai, sai. Aquele carro ali explode. Não, não é esse não. É aquele ali. Qual é o carro que explode? Ah, é esse. Esse ali também. Ah, eu falei. Caraca, caraca. Corre. Pulo, 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 pulo. Deixa eu olhar pra trás aqui um pouquinho. Cadê ele? Eita, poxa. A animação do jogo olhando pra trás de novo aqui. Eu vi umas pedras voando na minha direção. Eu tomei um susto, mano. Caraca. Tá o ônibus. Ô, louco. Legal, legal. Eu já tinha feito essa missão da outra vez. Ok. Passamos aí. Só me passamos de primeira, né? Mas tudo bem. Sucesso na missão. Não. Assim como partilhar a captura de tela. Como assim? Pera aí. Como assim, mano? Como assim você completou o jogo? Você sobreviveu. Por enquanto. Godzilla estreia nos cinemas 15 de maio. Ah, não, mano. Não. Tá de sacanagem, velho. Porra. Na moral, se eu soubesse... Não, se eu soubesse, nem tinha feito o final dessa bosta, velho. Os caras... Não. O jogo saiu em 2014. A gente tá em 2017. Os caras não fizeram o final melhor pra esse jogo, velho. Puta merda. Puta merda. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. E se vocês querem que eu esteja jogando a parte 1 e 2 aí pra mostrar pra quem chegou agora no canal, vocês deixem aí nos comentários. Agradeço muito aí quem assistiu até agora. Se inscrevam nos canais parceiros na descrição lá embaixo que os caras são foda. Só tem conteúdo foda no canal de cada um. Eles me ajudam bastante, bastante mesmo. De verdade. Se inscrevam lá no canal deles. Quando vocês forem lá no canal deles, comenta... Eu vim pelo canal do Richard Kano Gameplay, que assim eles vão saber que foi através da minha divulgação que vocês chegaram no canal deles. Então, esse foi o vídeo de hoje. Falou! E até a próxima! Tchau! Tchau!